Nós já tivemos 26 oferendas que foram removidas do DBD, algumas eram muito fortes e algumas seriam essenciais hoje em dia. Vamos começar falando da última, as Splinters. Pra quem não sabe, essas oferendas permitiam que você tentasse um killer específico, mas com um porém. A partida ela começaria sem addons ou as perks que você equipou. Tá certo que os addons é meio complicado, pois eles seriam diferentes de um killer pra outro, mas as perks, ao menos elas poderiam continuar sendo as que o chablauzinho selecionou, pra mim não faz o menor sentido. Mas eram assim que elas funcionavam. Enfim, independente disso, eu tenho boas lembranças desse tipo de oferenda. Pois ao menos quando eu era iniciante e não tinha quase nenhum killer, foi a partir delas que eu pude ver que com certeza eu iria comprar o Freddy. Ele era muito bom naquela época, bicho. As oferendas eram as seguintes, Smoking Splinter fazia você jogar com o Freddy, a Shock Splinter era pra jogar com o Doctor, Mood Splinter era pra jogar com a Reg, Glass Splinter pra jogar com a Porca, o Blonde Splinter pra jogar com o Bulba, e finalmente o Black Splinter era pra jogar demais. E sim, as oferendas permitiam que você tentasse até assassinos licenciados, sem pagar nada. Ah, chablauzinho, esse tipo de oferenda era uma forma muito engenhosa de mostrar pros jogadores novos outros killers. Era muito melhor você poder jogar demais e testar ele utilizando a sua oferenda, mesmo sem perks e addons mesmo, do que ter que confiar na opinião do seu amigo que te recomendou assistir o último filme do Massacre da Serra Elétrica. Pois é. Olha, mesmo eu lembrando que eventualmente essas oferendas elas ficaram inúteis pra mim, pois eu comprei todos os killers que tinham, eu ainda tenho que admitir que elas seriam muito úteis hoje em dia pra geral que não tem todos eles. O problema é que aos poucos elas foram sendo removidas. No patch 2.0.0, a da Reg e a do Doctor elas foram aposentadas. O que até que dá pra entender um pouquinho, pois talvez o objetivo delas era testar os assassinos licenciados pra ser uma espécie de marketing que te convença a comprá-los ou não. Parece uma boa decisão, mas no patch 3.6.0, eles resolveram adicionar o Deathslinger e removeram todas as oferendas Splinter. Aí ficou claro que era apenas Foreshadow para uma péssima decisão. Me perdoem, eu era hater do Deathslinger desde o primeiro dia. Só atualmente que eu fui começar a gostar dele. Olha, eu vou ser bem sincero, Xablauzinho, eu não entendo e eu não sou fã da remoção das Splinters, mas eu consigo entender a remoção das oferendas comuns e incomuns de mapas. Basicamente, existiam oferendas que aumentavam a chance de você ser mandado pra um certo mapa em duas ou cinco vezes. O que vai soar inútil pra você quando você perceber que a versão rara dessas duas oferendas praticamente te garante que você seja enviado pra esse mapa. E essas são as oferendas que estão no jogo hoje em dia. Pois é, essas oferendas, elas não eram tão úteis assim e foram removidas da Bloodweb no patch 1.8.0. Agora, uma curiosidade legal é que se você tivesse alguma dessas oferendas armazenadas, você ainda conseguiria utilizá-las hoje em dia se o Mint School não tivesse postado um vídeo sobre features removidas do DBD. Pois é, aparentemente o Matiocotê viu esse vídeo, lembrou dessas oferendas e dois dias depois ele removeu elas completamente no patch 6.1.0. Muito obrigado, Mint Boy. Já eram as minhas oferendas que eu utilizava pra confundir os jogadores novatos. Brincadeza à parte, eu não sei se esse foi um motivo verdadeiro, mas o vídeo foi lançado em 17 de julho de 2022 e o patch que anulou elas veio no dia 19 de julho de 2022. Altamente suspeito. Agora, o patch 2.3.0 removeu as oferendas que faziam o Dead by Daylight realmente parecer um jogo de terror, as oferendas de Moonlight. Elas eram quatro oferendas, uma que diminuía um pouquinho a luz do mapa, outra que aumentava um pouquinho a luz do mapa, outra que diminuía bastante a luz do mapa e outra que deixava o mapa bem clarinho. Ah, mas Profits, aí você está afrescando, bicho. A gente tem a oferenda que aumenta a névoa pelo mapa, que é a mesma coisa. Não é mesmo, chablauzinho. Uma vez eu tentei entrar numa partida custom com um brother, onde todo mundo colocou essa oferenda da fumacinha e o resultado foi uma tristeza imensa. Eu pensava que o mapa ia ficar igualzinho como eu imagino que seja a casa do Snoop Dogg. Porém, ficou uma coisa ridícula, bicho. Ficou dois centímetros de fumaça por metro quadrado. Muito paia, né, bicho? Agora, com as oferendas de Moonlight, elas eram insanas. Olha, bicho, os mapas ficavam quase com o mesmo efeito do poder da draga de escuridão total. Coitadinho do Killer pra achar um jogador furtivo sobre essas condições. Mais uma vez, nós temos que reiterar, o jogador de Killer antigamente passava fome, bicho. E por mais divertido que essas oferendas fossem, no patch 2.3.0, elas foram aposentadas. Os devs alegaram que elas dificultavam demais o processo de criação de mapas futuros. Ok, eu entendo que criar um mapa, criar uma versão dele com fumaça, uma clara e uma escura é bem complicadinho. Dito isso, eu preferia que eles removessem a oferenda de fumacinha que eu não acho que ninguém usa, bicho. Tá certo, elas eram roubadas demais, essas oferendas de Moonlight, e provavelmente eu estou falando merda. Mas quando eu vejo mapas claros como a luz do dia, eles me fazem sentir uma breve nostalgia dessas oferendas aí. E seria muito engraçado jogar Code Wind com a oferenda que deixa ele mais claro ainda. E xablauzinho, curiosidade e bônus pra você. Enquanto eu fazia esse vídeo, eu achei a informação de que existem oferendas do mobile que te dão bônus de experiência. Isso aí, bicho. Seria uma mão na roda ter no jogo pra você pegar chards mais rápido e liberar bonecos de graça. E enquanto eu falava isso, eu entendi o motivo de não termos ela no PC. Uma pena. Tua putaria eu dizendo isso tendo o número de chards que eu tenho, eu sei. Mas eu também penso em você, xablauzinho. Peladinho. Não, pera, calma. Splinter, Moonlight e oferendas comuns de mapa foram todas as oferendas do DBD que já foram removidas. Se eu esqueci alguma, fala nos comentários. Eu mesmo queria que a Behavior adaptasse e trouxesse de volta as Splinters, com addons aleatórios e com perks que você já tá usando. Seria crucial para jogadores novos e quem não tem boa parte dos killers pra testar. Porém, uma das maiores fraquezas da Behavior são esse tipo de decisões. Dito isso, hoje é o seu dia de sorte, pois eu fiz um vídeo sobre a maior fraqueza de cada killer do DBD. Eu deveria ter colocado lá uma fraqueza do Machiocotê. E esse vídeo tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.